Mitos e verdades, oferecimento SEON, centro especializado em oncologia. Bom pessoal, hoje a gente fala sobre os efeitos colaterais da quimioterapia. Pra você que tem aí, né, aqueles que enfrentam o desafio do câncer, até pra gente entender o que é a quimioterapia, eu recebo a farmacêutica Juliane Fontes Severino. Pode chegar no Cidade Alerta, aqui ó, pra gente entender. Tudo bem? Seja bem-vinda, boa noite. É um prazer estar aqui no seu programa. Fica ali na marquinha. Primeira vez aqui? Primeira vez. Primeira vez em televisão? Sim. Tá explicada a mão gelada. Mas calma, calma que você tem muita coisa pra explicar pra gente, né? Sim. Bom, quimioterapia, pra gente falar sobre efeitos colaterais, a pessoa que luta contra o câncer, faz a medicação, né, faz ali o processo de quimioterapia, deixa vestígios mesmo, a pessoa vomita, desmaia, é verdade isso? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. É um prazer estar aqui, né? Muito obrigada pelo convite. Então, depende, né? Assim, cada pessoa apresenta sintomas diferentes. Existem os sintomas de náusea, vômitos, que são mais comuns. É desmaio, assim, não é comum aparecer esse sintoma, só em casos muito graves, em internações. Mas no dia a dia não é normal esse sintoma. O mais comum são náusea, vômito, fraqueza, são os sintomas mais comuns. Mas são efeitos, abre aspas, normais pra uma quimioterapia? São efeitos esperados. 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 Porque, assim, como a quimioterapia é uma medicação que atua na corrente sanguínea e ela vai atacando as células que se multiplicam muito rápido. E como a gente tem algumas células no nosso corpo que também se multiplicam muito rápido, como a do cabelo, da nossa mucosa gastrointestinal, do nosso sistema imunológico, então pode, essa, aparecem esses sintomas. Então, náusea, vômito, queda de cabelo em alguns protocolos, são reações esperadas. Bom, aí eu tô aqui com a Juliane, pessoal, e a gente trouxe, né, algumas perguntas relacionadas, né, sobre o assunto efeitos colaterais das quimioterapias. Vamos ver a primeira pergunta aqui na tela? Por que a quimioterapia causa tantos efeitos colaterais e como reduzir? Então, como eu tinha te falado, como a quimioterapia, ela age nessas células que se multiplicam muito rápido, então, náusea, vômito são esperados. Então, como reduzir? A gente tem as medicações que são feitas pré-quimioterapia, que são pra vômito, antieméticos, analgésicos, anti-alérgicos, que ajudam a reduzir a presença desses eventos. Agora, Juliane, tá, pode deixar a pergunta aqui pra mim na tela? Eu tenho uma curiosidade, mas geralmente tem algum acompanhante com essa pessoa que tá fazendo ali a quimioterapia. Essa pessoa, ela vai se desesperar, emotivo de se desesperar, porque ela vai ficar nervosa, ela vai chamar um enfermeiro, vai chamar uma farmacêutica. Como que reage? Você, opa, tá esperado ali, não, vai passar. Rodrigo, geralmente, esses efeitos colaterais, eles não acontecem no momento. Ah, é depois. É depois, entendeu? Geralmente, esses efeitos acontecem pós a quimioterapia, um tempo depois, às vezes até 24 horas depois do paciente tomar a medicação. Não é muito comum ele tá ali recebendo a medicação, principalmente de primeira vez, e apresentar essa náusea ali no momento da infusão. Bom, vamos ver a segunda pergunta, pessoal, sobre aí efeitos colaterais. Como a minha alimentação pode ajudar durante o tratamento? Eu tenho uma curiosidade, a pessoa que vai fazer a quimioterapia antes, ela pode comer à vontade, depois também, aí entra na pergunta. Como a alimentação pode ajudar? Então, a gente orienta sempre o paciente pra ele se alimentar antes de tomar a medicação, pra ele, e assim, tentar ter uma alimentação mais saudável, evitar comidas muito gordurosas, alimentos muito pesados, pré-medicações, e respeitar muito como ele vai reagir pós a quimioterapia, se ele vai se sentir bem pra, o que ele se sente bem pra ele comer, exceto se ele tiver alguma restrição de alguma coisa. Mas a alimentação é muito importante. Terminou ali a quimioterapia, passou algum tempo, ele vai ter esses efeitos colaterais, até 24 horas, né? Mas aí ele vai poder comer um arroz, um feijão, vai poder tomar um refrigerante. Sim, aham, sim, normal. Normalmente? Normalmente. Interessante, eu não sabia não. Deixa eu ver o que mais aqui, pessoal, põe na tela pra mim a última pergunta. Aliás, mais uma pergunta. Tenho muita queda de cabelo, você falou que tem, né, queda de cabelo. O que pode acontecer? Em todos os casos, o cabelo cai? Não, Rodrigo. Existem protocolos específicos com medicações que fazem a queda de cabelo. Não são todas as medicações. Então, por isso que é importante sempre você conversar com o médico, tirar as dúvidas com a equipe múltipla, pra saber se vai acontecer no seu caso. Porque quando vai acontecer, a gente já orienta o paciente. A gente tem lá na clínica a toca de congelamento, que ela ajuda a evitar um pouco a queda do cabelo. E também, hoje em dia, a gente já tem aí bonés, chapéus, turbantes. O que é a toca de congelamento? Ela é uma toca que a gente coloca no cabelo das pacientes, e ela resfria, e ela chega a temperaturas bem baixas, e ela ajuda a não cair o cabelo. Mas enquanto eu faço a quimioterapia? Enquanto você faz a quimioterapia. Interessante, hein? Realmente eu não conhecia. Viu quanta curiosidade? Você aqui, primeira vez, eu conheci, pessoal da quimioterapia. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Como a família e os amigos podem ajudar alguém que está em tratamento? Porque assim, a pessoa quando ela luta contra o câncer, a família inteira se mobiliza, né? Há um apoio emocional muito grande. Sim, é de extrema importância o apoio da família, dos amigos, em todos os momentos. Pra acompanhar nas consultas, pra acompanhar nas sessões, até pra observar alguns sintomas que esse paciente tem aí em casa. Às vezes o paciente tem alguma... um vômito, uma coisa, precisa ter alguém ali do lado. Até pra avisar a equipe, avisar o médico, falar, ó, o paciente está tendo efeito, isso não era normal pra ela. Então o apoio da família é essencial. Fundamental. Fundamental. Bom, e antes de encerrar o quadro, qual que é a mensagem que você deixa pra aquelas pessoas que estão fazendo a quimioterapia? Então, Rodrigo, é uma mensagem de esperança, é uma luta, é um tratamento difícil, tem várias etapas, mas tudo vai passar, né? Então, assim, confiar no tratamento, confiar num médico, é perguntar, ter a equipe sempre... A gente está sempre à disposição pro paciente tirar as dúvidas, e ter muita coragem, força e determinação. Viu só? Rápido, foi rápido. Foi rápido. Agora uma curiosidade minha, a quimioterapia é igual um soro, a fura, a veia, deixa ali cair nas gotinhas, a medicação, é isso? Sim, hoje a gente já tem a quimioterapia em forma de comprimidos também. Tem comprimido? Comprimidos orais, hoje a gente já tem a quimioterapia. Temos sim, a maioria é... Ainda não, na veia. Na veia, aham. Então você vai lá, a enfermagem faz, pega a sua veia, faz as pré-medicações e entra a medicação. E aí depois você vai embora pra casa, e assim, tem vários protocolos, vários tempos de infusão. Então tudo é bem específico. Eu estou levando uma visita lá na Seon. Isso, por favor, vai lá visitar a gente. Eu quero visitar, quero ver a toca, eu quero ver como é feito o procedimento, né, pra ajudar o pessoal, junto com a Seon ali, na luta contra o câncer. Bom, a farmacêutica Juliane Fontes, aqui no Cidade Alerta, trazendo a conhecela. Obrigada, Rodrigo, prazer. Tá com a mão gelada ainda, mulher. É, obrigado, viu, pode ter que falar ali. Obrigado, boa noite. E olha, eu continuo falando sobre saúde, tá, em apoio aí, junto com a Seon. Gente, pra que eles se enfrentam ao desafio do câncer, tá, a clínica Seon oferece muito mais do que um tratamento médico. Proporciona um caminho para o cuidado integral e também a esperança. E com a equipe multidisciplinar de especialistas em oncologia, a Seon, ela tá comprometida em proporcionar o mais alto nível de atendimento personalizado. Desde o diagnóstico até a fase de recuperação, eles estão ao lado de cada paciente, tá bom? Oferecendo suporte emocional, tratamentos renovadores e tecnologia de ponta. Na Seon, cada paciente é único. E o objetivo da clínica é proporcionar uma jornada que seja confortável, compassiva e eficaz. Pessoal, bora, né? Bora cuidar da saúde, bora apoiar quem tá lutando contra o câncer. E pra aqueles que buscam qualidade, confiança e excelência em cuidados oncológicos, a clínica Seon é a escolha certa. Ó, pode mandar um WhatsApp agora no 3312-0800. 3312-0800-SEON, senhoras e senhores, a gente tá quadrada. E esse foi o quadro, né? Mitos e verdades dessa terça-feira. Mitos e verdades. Oferecimento Seon, centro especializado em oncologia.